Bairro São Joaquim, zona norte de Teresina, rua São José, homem tenta agredir a esposa e olha, ele faz uma verdadeira destruição aqui como vocês podem observar, quebra cadeira, quebra tudo, quebra colchão, vamos entrar aqui com a permissão, com licença, a informação que nós recebemos é de que ele tentou agredir a esposa, quebrou tudo, geladeiras, quebrou o frigo bar, olha como vocês podem observar, uma verdadeira destruição, homem enfurecido, tentou aqui também, você pode abrir a geladeira aí, olha, arrebentou a porta da geladeira, arrebentou, quebrou tudo, Andamires, o que realmente aconteceu? Ele é seu marido, o que que aconteceu? A gente ficou bebendo junto, eu fui trabalhar ontem, cheguei, ele já estava bebendo e fui ficar com as amigas ali, depois que ele cansou de andar na rua de madrugada, veio exigir que eu vim com ele pra casa e como eu sabia que ele ia me agredir, eu não aceitei, minhas amigas me levou pra casa delas pra dormir lá, aí ele arrombou a porta e fez isso que vocês estão vendo. Mas, irmão, como é que o senhor vê essa situação de sua filha, não querer mais conviver com esse cidadão e ele destruir tudo isso? Pois é, eu já tenho pedido a ela, irmão, também larga esse homem, porque esse homem não é sexta dia, uma hora vai ter uma tragédia aí por causa dessa situação. Esse negócio que já aconteceu aí, tudo dia ele tinha feito ela nela, porque do jeito que ele fez aqui, olha, se ele não ia, queria arrastar ela de lá pra trazer pra cá, só não trouxe por causa das amigas dela que não deixou, na hora daqui você não vai levar ela não.